Esse tempo com temperaturas amenas e as férias tem levado muitos clientes aos bares de Goiânia e nesse período que os estabelecimentos comemoram o aquecimento no setor. Com o tempo abafado devido ao calor e as chuvas, muita gente aproveita para se reunir com os amigos e familiares no finzinho da tarde. E os bares e restaurantes tem sido a preferência dos goianos. O mês de janeiro, verão, tem essa vantagem de anoitecer mais tarde, então é uma oportunidade que as pessoas procurem os bares. Querendo atrair mais clientes para o estabelecimento, esse bar de Goiânia criou promoções e opções diversas de drinks em seu cardápio. A gente tem o happy hour de chope, que começa a partir das 11 da manhã e vai até as 9 da noite. Então é um período bem extenso. No fimzinho da tarde, normalmente o pessoal vem para dar uma relaxada, tomar um chope gelado. Uma das características do verão são dias mais longos, o que torna o tempo mais convidativo para curtir um bom drink pelos bares da capital. De acordo com a Brasel, a expectativa é de um aumento de 20% no faturamento comercial do setor. E nada melhor do que procurar um bar e curtir um bom happy hour. Com a inflação nas alturas, o setor acabou sendo impactado. Mas para evitar a perca dos clientes, estabelecimentos têm segurado os preços das bebidas e petiscos. Essas cidades que são do interior, que trabalham com esse turismo, eles estão vindo com uma grande oportunidade de aumento de vendas nesse período do verão. Eliane acredita que nada melhor do que um bom happy hour para conquistar os consumidores. As expectativas são boas. Mesmo quem não viaja, quer sair de casa, sai do trabalho, passa para dar uma relaxada, para depois ir para casa. Danilo explica ainda que além da capital, as cidades turísticas podem se preparar para um aumento no público e nas vendas durante esse verão. O setor ainda está segurando os custos, para exatamente atrair esses clientes. E a gente acredita que no ano 2023, esses custos vão ser repassados de maneira mais diluída. Até para o pessoal recompor nas margens de lucro. Tchau, tchau.